Gente, quem disse que aquele esmalte ruim é para jogar fora? Nada, não jogar fora não, vamos aproveitar e vamos aproveitar pintando aquela sapatilha que você já usou bastante ou então você comprou e não gostou muito do forro dela. Vamos precisar de uma sapatilha, esse sapato baixinho, um copinho de porcelana ou até mesmo um copinho de vidro, é um pincel com certa sintética ou outro que você tiver e aquele esmalte gente que não seca na sua unha, aquele que você comprou e se arrependeu, isso mesmo, escolha a cor que você quiser, aí eu tenho duas opções de esmalte que não serviram para minhas unhas. Então gente, o que que eu escolhi fazer? Eu escolhi utilizar o preto na frente, que tem menos, e o azul na parte de trás. Você pode pintar com o pincelzinho do próprio esmalte, mas vai demorar muito. Você pode usar somente o pincel nas partes menores. Você pode perceber que eu estou começando com um pouquinho de esmalte dentro do recipiente, ok? Sempre procure usar um pouquinho, porque ele seca bem rápido, então pode endurecer. Então você vai fazendo assim, passando nas partes maiores, nos cantinhos. O pincel que eu estou usando é um pincel com a ponta mais achatadinha, mais juntinha, então facilita nesses cantinhos, então facilita nesses cantinhos que tem na parte da sapatilha e facilita a vida, ok? Se você sentir que o seu esmalte está engrossando, você pode colocar um pouquinho de acetona. Mas lembrando que não convém deixar o esmalte muito grosso, senão vai ficar um aspecto feio depois na sua sapatilha, vai ficar aquela coisa grossa e artificial. Vai utilizando segundo sua necessidade. Pouco a pouco você vai passando na sua sapatilha. Você vai escolher a cor, você vai escolher a forma que você quer a sua sapatilha. Se você quer passar uma mão, duas mãos, eu acho que duas mãos no máximo um gel é o suficiente, porque se você passar mais de uma mão, vai ficar muito artificial, vai ficar uma coisa grossa. Veja que eu estou usando o pincel do próprio esmalte para passar nas partes pequenas, nessas partes onde eu coloco o cadarço. Você vai fazendo isso, gente, com bastante calma. Isso não é só bom no bolso, tá? Mas principalmente também é bom para a sua mente. Vai assim, cobrindo todas as partes menores da próxima que tiver do local onde eu coloco o seu cadarço. O preto eu escolhi passar na parte menor, tá? Porque eu tinha pouco. Eu misturei, tá? Comecei com uma cor clara, depois eu coloquei no próprio recipiente, onde tinha uma cor azul, coloquei o meu preto, coloquei meu esmalte preto e misturei e fui passando também na frente. Aí eu estou passando a primeira mão, tá, gente? Aí você escolhe. Se você quer uma mão, se você quer duas mãos, se você passar uma mão também é suficiente, tá? Dependendo do outro seu sapato, dependendo da estampa que tem no seu sapato. Então isso na hora mesmo é questão de gosto, é questão de escolha. Eu coloquei embaixo uma proteção na minha mesa, tá? Com certeza você vai precisar colocar na sua alguma proteção, ok? Pra não sujar a sua mesa, porque também cai, senão vai começar a pingar esmalte pra tudo quanto é lado. É assim, gente. Segurando a sua sapatilha, passando calmamente, tá? Em toda a sua sapatilha. Enquanto uma vai secando, você vai passando na outra. Veja que eu misturei um pouquinho de acetona, tá? Misturei e vou limpando mesmo o cantinho assim pra aproveitar bastante esse esmalte que não prestou na minha unha. Gente, não tem essa que o esmalte não tem utilidade. Realmente ainda não tem utilidade pra sua unha. Aquele esmalte, sabe? Que não seca rápido, que sai rapidinho. Gente, não se preocupa. Utilize ele de alguma forma na sua sapatilha, no seu sapato. É só você criar. É momento de criação. Na parte de dentro, você vai passando com bastante cuidado, tá? Enquanto isso, outra sapatilha vai secando. Eu já vou colocando, passando na outra sapatilha. As beiradas eu deixo por último. E utilizo primeiramente o pincel como se tivesse sujo de esmalte, tá? Eu vou passando pra não exagerar e não fazer aquela sujeirada toda na sapatilha. Vai ficar uma coisa bem legal, vai ficar um acabamento bacana. Vai ficar uma coisa bem legal, vai ficar um acabamento bacana. E aí você vai usar a sua criatividade. Segundo o que você tem na sua casa, tá? Você vai usar a sua criatividade. Perto da sola, eu sujei um pouquinho. O que eu fiz? Eu usei um pouquinho de acetona com cotonete. Eu tirei tranquilamente. Ahá, gente! Eu também tenho um verniz que não prestou na minha unha de glitter. Olha só. Utilizei nas bordas da minha sapatilha. Olha como tá ficando bacana. Não jogue fora, gente. Às vezes você fica pensando Nossa, onde eu vou jogar isso? Ah, você não sabe em que utilizar? Olha só, gente, a ideia. Utilize na sua sapatilha aquela também que você talvez iria jogar fora. Olha só. Você transforma completamente aquela sua sapatilha. E isso sem precisar jogar fora. Essa aqui tá mais velhinha, tá? Tá bem velhinha. Eu vou misturar esses dois tons de rosa. Um é o salmão, um é mais rosado. E eu vou misturar mesmo naquele recipiente que eu já utilizei na outra sapatilha. Onde tem um tonzinho de preto, tá? Um tonzinho de esmalte preto. Misturei, 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 misturei. E agora eu estou aplicando nessa sapatilha. O tecido dessa sapatilha é diferente, é bem diferente da outra que eu estava passando, tá? Essa daí é mais tecido. Essa que eu estou passando, está absorvendo mais quantidade de esmalte. Estou passando longe das bordas. Estou passando, esticando, passando nos lugares mais necessários. Eu vou precisar colocar mais de dois verniz. Aquele outro não foi suficiente. Eu vou precisar colocar um tom próximo, tá? Eu misturei um tom próximo e estou aplicando uma segunda mão, tá? Na minha sapatilha. Eu passei agora na borda, tá? Um brilhozinho, um glitter. Como vocês estão vendo, a maneira de fazer. Em vez de estar passando na borda da sapatilha, fazendo um detalhe, vai dar um toquezinho na sapatilha e ficar uma coisa diferente. Você que vai fazer da sua maneira, do seu jeito. Aqui é somente uma ideia. Uma ideia para você seguir. Esses são os materiais que eu tenho e é assim que eu estou utilizando. Faça esses detalhes em toda a sua sapatilha e deixe secar. Essa sapatilha não vou pintar com esmalte, mas eu vou colocar um detalhe nela. Também é uma sapatilha já usada. Eu tirei a borda da parte de dentro, da parte de dentro do fio cadastro, tirei a borda e colei com a cola quente, tá? Para iniciar o processo, você precisa fixar um ponto e dar voltas com a toalhinha, firmando bem o início para começar a bordar. Eu saí pelo meio. Estou voltando pelas duas últimas pérolas. Eu decidi fazer em volta, não em cima da linha da borda da minha sapatilha, mas bem próximo à borda, tá? Então, eu saio pelo meio e volto pelas duas últimas pérolas. Eu saio pelo meio e volto pelas duas últimas pérolas. Aí eu coloco mais três pérolas na agulha e saio pelo meio e volto pelas últimas duas pérolas. Eu faço assim toda a sapatilha, tá, gente? Terminou a linha, fixe novamente o ponto de linha e saia pelas duas últimas pérolas que você estava trabalhando. Eu saio pelo meio e volto pelas duas últimas pérolas. Assim você segue, gente. Não é difícil, tá? Não é difícil você percebendo bem. Veja. Eu saio pelo meio e volto pelas últimas duas pérolas para continuar o processo. Agora, gente, eu vou colocar nessa parte de dentro. Eu decidi cobrir só a parte de cima mesmo, de fazer tipo um arquinho. E eu estou fazendo a mesma coisa, gente. Onde a sua agulha vai sair é importante. Você está traçando ali onde você quer que sua pérola siga. O processo é o mesmo. No final, você fixe bem, tá, o último ponto. E aí está o resultado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais novidades. Tchau! E aí está o resultado. E aí está o resultado.